E a Semana Santa este ano será diferente. Com o decreto que proíbe a aglomeração de pessoas, algumas cidades turísticas não estão autorizando chegar turistas na cidade. Em Goiás, o feriado da Semana Santa vai permanecer como está, todos em casa. Pelo menos essa é a recomendação, já que decretos estadual e municipais foram emitidos para determinação do fechamento de todo o comércio e aqueles serviços que não são considerados essenciais. As missas foram canceladas e as transmissões serão feitas apenas pela internet. Aqui, na Catedral Central de Goiânia, os fiéis poderão só ter acesso à igreja depois das missas, quando não tem nenhuma celebração. E pela primeira vez em mais de 200 anos, a tradicional procissão do fogaréu foi cancelada na cidade de Goiás. Há uma data pré-marcada para a segunda semana de outubro, mas ainda não está confirmada porque aguarda o andamento da pandemia do novo coronavírus. Enquanto isso, rodoviárias em todo o estado estão proibidas de funcionar e a circulação de ônibus entre as cidades está veementemente proibida. Aqui em Goiás, também, a Polícia Militar vai aumentar o efetivo de policiais para cumprirem o decreto, tanto estadual como os decretos municipais. TBC1 de hoje fica por aqui, você pode rever todas as nossas matérias no youtube.com.br TV Brasil Central, eu te espero amanhã ao meio-dia, pra você uma excelente tarde. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho